Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. No vídeo de hoje tem uma grande informação pro torcedor do Galo. Se você tá pensando que tá tudo bem, que tá tudo certo e que nada pode melhorar, acredite se quiser. Rubens Menin deu uma declaração fantástica em entrevista recente pra Rádio Itatiaia. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês todos os detalhes dessa situação. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir o seu like, que é muito importante. Então todo mundo que tá chegando, deixa o like agora pra não esquecer depois. Se inscreva no canal, tô precisando chegar a 150 mil inscritos até o final do ano. Então todo mundo se inscreve, deixa o like, compartilha nos grupos do Galo. E se você quiser ganhar essa camisa sensacional que tá aparecendo aí na sua tela, uma camisa oficial do Galo, autografada por todos os jogadores, campeões brasileiros e campeões também da Copa do Brasil, acesse o primeiro link que eu deixei fixado aqui embaixo no comentário, pra não perder essa grande oportunidade de corre, que já tem muita gente participando. E o sorteio é agora, no final do ano. O Galo foi campeão brasileiro, o Galo foi campeão da Copa do Brasil, dois bicampeonatos somente em 2021. Além disso, o Atlético saiu da Libertadores invicto na semifinal e também se consagrou campeão mineiro. Uma temporada histórica, uma temporada que vai ficar marcada no coração de todo o torcedor do Galo. E quando a gente chega no final da temporada, o Galo fez ontem o seu último jogo, vitória pra cima do Atlético Paranaense por 2x1, o torcedor pensa que não tem como melhorar. Porque o torcedor, ele olha pra dentro do clube e todos os departamentos estão dando muito certo. No departamento financeiro do Atlético, com contratações, investimento, recebendo valores milionários das premiações da Copa do Brasil, do Brasileiro, da Libertadores. Na verdade, a bilheteria explodindo com a massa do Galo, invadindo o Mineirão em todos os jogos. Manto da massa foi um sucesso, os fã tokens são um sucesso. Além disso, o programa Galo na Veia é o maior de sócios torcedores no Brasil. Pra todo lado que você olha no Galo, tá tudo dando certo. Inclusive, a nossa Arena MR. Então o torcedor pensa que nada pode melhorar, mas acredite se quiser. Um dos grandes responsáveis por esse momento do Atlético falou que ano que vem vai ser ainda melhor e soltou uma declaração daquelas em entrevista à Rádio Itatiaia. Confere aí. O Atlético vai ficar na história e eu acho que o torcedor até tem que acostumar que daqui pra frente nós vamos entrar pra ganhar em todos os campeonatos, hein? Nesse daqui pra frente só vai dar galo. Ô Rubens, vocês têm falado muito que fazer futebol com gestão dá certo. Quando é que virou essa chave, essa curva no Galo? Bom, João Vitor, eu acho que a gente foi virando, né? Eu acho que em 2020 começou a virar e em 2021 foi sensacional. O trabalho do Sérgio com ele é maravilhoso, essa turma toda colaborando, a equipe toda. Dá certo, dá certo. O vice-presidente, doutor Zé Murilo Procopio, falou que esse ano era pra plantar pra colher ano que vem. Já que já colheu esse ano, o que que colhe o ano que vem? É que a gente quer colher agora todo ano. Acabou, vamos... Então como você viu, o Rubens Menin cravou, né? Que os próximos anos só vai dar galo. Meu Deus do céu, você já tem noção, né, que o Atlético já tem um grande elenco, já foi campeão brasileiro, já foi campeão da Copa do Brasil e o ano que vem vai ser ainda melhor Rubens Menin cravando que o Galo chegou pra ganhar tudo nas próximas temporadas. O que será que o Rubens Menin, junto com o colegiado, está tramando para o Atlético? Porque eu não consigo imaginar um ano melhor que esse, a não ser que o Galo ganhe no ano que vem a Libertadores, a Copa do Brasil de novo, o Brasileirão ganhe tudo nas próximas temporadas. Claro que o futebol é dentro de campo, o investimento feito não é garantia de título, Pra você ter uma ideia, grandes outros clubes também fizeram investimentos e não ganharam absolutamente nada. Mas essa declaração do Rubens Menin, concedida à Rádio Itatiaia, deixa o torcedor muito esperançoso, deixa o torcedor muito feliz, deixa o torcedor sonhando. Tá parecendo que a gente tá sonhando, galera. Alguém me belisca, você que tá na sua casa, pede alguém pra te beliscar, porque parece um sonho o que tá vivendo o torcedor do Galo. E o torcedor do Galo merece, né? Porque o torcedor do Galo é aquele torcedor que não é Nutella, não é mimimi, é um torcedor que sempre, em todos os momentos do clube, da sua história, esteve do lado do time do Atlético. Mesmo com elencos medianas, com treinadores fracos, mesmo não disputando absolutamente nada nas temporadas, a massa sempre invadiu o Mineirão, sempre fazia presença no Independência pra empurrar o time e agora tá desfrutando aí esse ano maravilhoso. E no ano que vem, se prepara, o Rubens Menin falou, hein? O Galo vai chegar pra ganhar tudo nas próximas temporadas. Só vai dar galo. Foi as palavras do Rubens Menin. Eu gostaria de saber a sua opinião, deixa pra mim aqui embaixo nos comentários, que é muito importante, não esquece, depois de uma entrevista dessa, o like tem que disparar. Então todo mundo curtindo, todo mundo compartilhando e não se esqueça de acessar www.galocampeão.com.br pra acessar e concorrer a essa camisa autografada por todo o elenco. Pra você que quer cortar caminho, o link tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço pra você, tamo junto, eu volto mais tarde com muito mais notícias do Galo, especialmente pra você.